Boa tarde, então, a todos e todas. É com muita alegria que a gente inicia essa live sobre o ensino da sociologia, o projeto de ensino de sociologia para adolescentes. É um projeto que a gente já tem no campus Bento Gonçalves, do Instituto Federal, desde 2017. E essa live, então, vai contar hoje comigo, que sou a coordenadora do projeto desde o início, com o professor Jonathan, que tem participado desde 2019, e com os bolsistas que se engajaram no projeto em 2017, 2018 e 2019. Em primeiro lugar, para a gente entender um pouquinho como é que surge a ideia desse projeto, então, esse projeto, ele surge de uma necessidade de se pensar o ensino de sociologia voltado especificamente para o público adolescente, né? A gente sabe que a história da sociologia no ensino médio, ela tem muitas intermitências desde o início, ela é retirada dos currículos em vários momentos da história, né? E no período do regime militar, em 1971, ela é retirada, então, dos currículos escolares e ela é substituída pela disciplina de OSPB, para o que era o ensino médio na época, e moral e cívica para o que hoje é o ensino fundamental, e ela fica, né? Praticamente, 40 anos fora dos bancos escolares e restrita ao espaço acadêmico universitário. Por que eu estou falando isso? Porque isso acabou gerando toda uma geração de profissionais, né? Eu mesma, quando me formei em ciências sociais, né? Na licenciatura, no meados ali da década de 90, né? Eu não tive essa formação de professor de ensino de sociologia, né? Eu lembro que quando eu era estudante, nós só lembro de muita muda. Nós tínhamos uma luta, né? Pelo retorno da sociologia no ensino médio. Mas a gente discutia muito pouco isso nas disciplinas, né? O que que acontece? A gente tem toda uma formação, quando a sociologia retorna ao ensino médio como obrigatório em 2008, a gente tem toda uma geração de docentes que se formou sem esse preparo, né? Para traduzir todo esse conhecimento acadêmico para um público adolescente. Então, a ideia do projeto, ela nasce muito nesse sentido, de se pensar como traduzir, né? Como traduzir, né? Esses conteúdos e como fazer com que o... a sociologia cumpra aquele seu papel, né? De despertar a consciência do estudante, a cidadania e uma série de outras questões, para que isso possa ser desenvolvido de uma forma interessante, atrativa para os estudantes do ensino médio. Então, no primeiro momento, nós temos no campus Bento Gonçalves, a seleção, o projeto aprovado em 2017 e quatro bolsistas que vão trabalhar nesse momento. Nesse primeiro momento, a ideia é que os bolsistas façam discussões, né? Sobre os materiais didáticos que já eram existentes, façam, busquem materiais em revistas, filmes, documentários, enfim, que possam ajudar a gente a pensar esses conteúdos, tá? Eu vou deixar, eu vou chamar agora, então, os estudantes que foram bolsistas nesse período, né? E eu começo com o Matheus Paludo, vou pedir para o Matheus, então, contar um pouco a experiência dele no projeto de ensino. Por favor, Matheus. Vocês me ouvem? Sim. Boa tarde a todos, eu sou o Matheus Paludo, e em 2017 eu ingressei no curso técnico em viticultura e enologia no campus Bento Gonçalves, e no mesmo ano eu me inscrevi e fui selecionado para participar do projeto Ensino de Sociologia para Adolescentes, e nesse projeto a minha função era basicamente analisar os materiais com o olhar do adolescente para serem utilizados em sala de aula. Esses materiais iam de documentários, filmes, até mesmo livro didático que foi utilizado nos últimos anos. Aconteceu que no decorrer do projeto a gente sentiu a necessidade de expor o nosso trabalho e expor a importância do ensino da sociologia para os adolescentes, e eu digo a necessidade porque no mesmo ano o governo ele lançou a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, na qual ele inacreditavelmente excluía a filosofia e a sociologia do ensino médio, do ensino básico. E era uma medida que corria na direção oposta do que a gente queria com o projeto, e foi isso que nos objetivou a expor o nosso trabalho, tanto em Bento Gonçalves, que é a nossa sede, quanto em Canoas e Osório. Para mim, particularmente, eu posso dizer que o projeto ele agregou e agregou muito, tanto na esfera educacional, porque querendo ou não, a gente acabava revisando os conteúdos várias e várias vezes, nas análises, mas principalmente na minha formação como cidadão, despertando, aguçando o pensamento crítico e também tornando mais natural a desnaturalização dos acontecimentos, dos fatos sociais. E acredito que seja essa a minha contribuição para o nosso encontro. Obrigada, Matheus, então, pela tua fala. Nós falamos tanto, né, sobre essa live com os estudantes, para os estudantes não ficarem nervosos e treinarem o que eles iam falar, e eu percebi que eu acho que eu acabei não me apresentando também, então, eu acabei não, né, inferindo nesse erro. Então, só para dizer, né, o meu nome é Janine Trevisan e eu sou professora de Sociologia no campus do Instituto Federal de Bento Gonçalves desde 2015, tá? E agora eu vou colocar o depoimento da nossa estudante Camille, que foi bolsista também em 2017, junto com o Matheus. Infelizmente, a Camille não pode estar aqui participando da live hoje, né, ela está fazendo cursinho e ela tinha aula nesse momento. A Camille é estudante, é egressa do nosso curso integrado, nosso curso de informática, técnico e informática integrado ao ensino médio. Ela terminou o curso em 2019 e esse ano ela faz cursinho para tentar a entrada na universidade. Então, ela mandou um vídeo e eu vou colocar esse vídeo aqui para nós. Oi, eu sou a Camille e eu vou falar um pouco de como foi a minha experiência na Bolsa no ano de 2017. Então, como a prof já deve ter falado, o objetivo da Bolsa é buscar materiais que ajudem na ilustração do conteúdo durante as aulas por causa da suspensão da Sociologia na ditadura militar. Mas ainda existe essa ideia que o aluno precisa só decorar o nome do clássico, o que ele fez, e fazer uma prova. A gente experienciou isso bem de perto durante uma feira, só que a gente sabe que a ciência sociológica não é só decorar conceito objetivo, porque ela serve para fazer o aluno pensar e refletir sobre a sociedade e o papel que ele exerce nesse meio. Então, é essencial que a política, soberania e identidade seja apresentada para o aluno de forma acessível e atrativa. Então, no ano que eu participei, foram selecionados mais ou menos 60 materiais, dentre eles livros, filmes, revistas, como ideia de ilustração para esses conteúdos. Inclusive, eu queria falar o papel que a Bolsa teve no meu desempenho do ANEI nos vestibulares, tanto na questão de repertório sociocultural e argumentação, como na interpretação das questões objetivas, justamente por causa desse papel didático que as mídias têm. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de participação na Bolsa e pelo convite que a Prof. Janine fez para eu participar da live. Então, esse foi o depoimento da Camille, né, que foi nossa bolsista também no ano de 2017. E agora eu vou ler o depoimento da Mariana, que também é nossa egressa do curso técnico em informática integrado ao ensino médio, era colega da Camille, terminou o curso ano passado. Atualmente, a Mariana está trabalhando, né, nesse horário, então ela não pode estar aqui com a gente e a Mariana agora cursa o curso de Relações Internacionais na Univates, né, ela já está no ensino superior. Ela mandou o seguinte depoimento. Olá, me chamo Mariana e fui bolsista do projeto em 2017. Ao longo do período em que participei, o enfoque principal era selecionar os melhores materiais para o ensino de sociologia para adolescentes, ou seja, para o ensino médio, e justamente por isso teve como bolsistas alunos de tal modalidade. Elencamos ao final um livro didático que veio a ser o escolhido para os próximos três anos, além de diversos materiais cinematográficos com temáticas variadas de assuntos que vêm a ser abordados diretamente ou indiretamente ao longo dos três anos de ensino médio. Acredito que, para mim, o projeto ajudou muito a compreender melhor o que é a sociologia e até quebrou um certo preconceito pré-estabelecido sobre ela. As diversas apresentações que participamos também auxiliou na melhor formulação de argumentos e de organização de sugestões para sempre melhorá-lo. Gostei muito de participar dele e recomendo aos interessados. Esse foi o depoimento da Mariana, tá? A gente ainda teve o Guilherme que não conseguiu mandar o depoimento dele há tempo, né? Mas que também participou nesse momento. Então, agora, né? Esses foram os estudantes que participaram, foi o primeiro ano do projeto. Nesse primeiro ano, nós participamos de três mostras, né? A gente sempre apresenta o nosso trabalho, né? É uma prática do campus, do Instituto Federal, uma prerrogativa também que o bolsista presente o material na amostra técnico-científica do campus. Então, os alunos deste ano apresentaram no campus e também apresentaram na amostra técnica do campus de Osório e do campus de Canoas. Acho que essa experiência também foi muito interessante, né? Para eles levarem o projeto para outros estudantes de outros campos do Instituto Federal, tá? Em 2018, então, a gente continuou, né? O projeto foi renovado, foi submetido novamente, só que por uma restrição orçamentária, a gente pôde selecionar no máximo dois bolsistas, né? Foi uma restrição orçamentária do campus em que nenhum projeto poderia ter mais do que dois bolsistas. Então, de quatro nós reduzimos para dois e a gente teve algumas modificações. Eu vou deixar agora a Débora e depois o Leonardo explicarem, contarem um pouquinho sobre a participação deles no projeto no ano de 2018. Então, agora eu convido a Débora que vai contar um pouquinho da experiência dela no projeto. Oi, meu nome é Débora, eu sou aluna do terceiro ano do ensino médio do curso de agropecuária e eu participei da bolsa no ano de 2018, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. No início, nós analisamos os livros didáticos e sociologia e debatemos os diversos assuntos que o material abordava. Nesses debates, nós buscamos formas dinâmicas e materiais complementares, como filmes e literaturas, que pudessem facilitar na compreensão dos alunos em sala de aula. Ao longo da bolsa, eu pensei que seria interessante nós, alunos, apresentarmos uma aula que trouxesse algum assunto que a gente debateu durante a bolsa. Eu escolhi falar sobre racismo, então, com muita pesquisa, com o auxílio dos materiais didáticos e com a orientação da prof. Janine, foi possível apresentar essa aula. Além da aula, nós aplicamos uma atividade avaliativa, que consistia na confecção de um cartaz em grupo, onde eles deveriam trazer recortes de revistas e jornais que mostrassem como brancos e negros são representados nesses meios de comunicação. Enfim, participar da bolsa foi muito importante para mim, porque eu pude visualizar muitas questões sociais e eu pude me visualizar na sociedade e desconstruir muitos preconceitos que eu nem imaginava que eu tinha. Quanto à experiência docente, foi muito gratificante, porque eu pude perceber a importância da sociologia em sala de aula para o crescimento desses adolescentes, para que sejam futuros bons cidadãos e que, com opinião própria, mas principalmente que saibam respeitar opiniões que divergem a sua. Obrigada, Débora. Então, agora eu vou convidar o Leonardo para contar um pouquinho da experiência dele. Está me ouvindo agora? Sim. Certo. Meu nome é Leonardo, sou do curso de Viticultura e Enologia, estou no terceiro ano. Eu ingressei na bolsa no meu primeiro ano, isso foi em 2018. Eu não vou falar, enfim, tudo sobre o que a gente fez na bolsa, porque a Débora já falou um pouco, né? Vou falar mais da minha experiência, enfim, durante a bolsa. Como a Débora falou, a gente teve uma experiência no meio do projeto, né? Em que nós pudemos elaborar uma aula prática, enfim, materiais didáticos para a bolsa, né? Eu escolhi o tema intolerância religiosa, então eu falei um pouco, que na época foi o tema da redação do Enem, eu não lembro se foi em 2016 ou 2017, mas foi bem nessa época que foi o tema da redação. Então, nós acabamos discutindo, fazendo rodas de debate durante a sala de aula, estudando um pouco mais, indo a fundo um pouco mais neste assunto. Eu pude perceber quantos estereótipos, quantas analogias que existem no nosso dia a dia envolvendo religião, e pude quebrar um pouco disso, né? Pude mostrar para algumas colegas, enfim, que na verdade não era tudo aquilo, ou então que na verdade tinha muitos detalhes no nosso dia a dia que a gente não percebia, né? Mas que acabavam ferindo a outra pessoa, outro cidadão, né? A gente pôde perceber, enfim, a gente teve o contato direto, né? Durante a bolsa, falando com a professora ou com outros colegas, né? A gente acabou criando algumas aulas, né? E a gente viu a dificuldade que é criar uma aula. A gente viu que nem tudo que a gente quer, ou nem tudo que a gente pensa é possível. Algumas ferramentas, elas não podem ser postas em sala de aula, ou então, sendo uma escola pública, nós temos muitas barreiras, e nós podemos perceber todas essas barreiras, que eu nem imaginava que existiam, né? Ah, vamos fazer um jogo, beleza. Como vai ser? A escola vai precisar ter quadra? Ou então, vamos passar um filme? Tá, mas a escola vai ter uma televisão, enfim, toda a estrutura para passar. E eu percebi os desafios que um professor tem ao elaborar uma aula, né? A bolsa foi muito boa para mim. Eu avocei muito o meu senso crítico no meio da sociedade, como cidadão também. Eu sempre pôr indico, para quem tem ideia em ser futuramente, cursar uma licenciatura, algo assim, é muito interessante, porque você acaba tendo prova de como é criar um material didático, qual que é o desafio de ser um professor. Acredito que é isso. Certo, obrigada, Léo, pela tua participação. Então, acho que uma questão que foi muito legal nesse período, né? Nesse ano de 2018, a gente teve, nós tínhamos que fazer a seleção do livro de sociologia, né? Porque a cada três anos, o Ministério da Educação seleciona novos materiais, novos livros e remete para a instituição escolher qual que ela gostaria dentre uma série de opções. Nós recebemos no campus algumas opções de livros didáticos e também colocamos para os estudantes, então, analisarem, né? De que forma os conteúdos estavam sendo tratados nos diferentes livros e, ao final, nós acabamos, junto com os estudantes, escolhendo o livro que hoje nós adotamos, que é o livro Sociologia em Movimento, né? Esse livro, a escolha desse livro foi resultado também desse trabalho da Bolsa junto com os estudantes. E, ao final de 2018, então, né? Nós já tínhamos essa caminhada, nós recebemos no campus mais um professor de sociologia, né? Acho que isso foi um grande avanço, nós conseguimos, nós tínhamos dois professores de sociologia no campus, nós recebemos um terceiro e o professor Jonathan, então, que eu vou chamar em seguida, ele veio logo no início do ano quando ele chegou, ele já se interessou em participar do projeto, né? O projeto foi replicado novamente, eu solicitei novamente quatro bolsas e, nesse ano, nós conseguimos, de novo, as quatro bolsas e, só que, nesse ano, além das quatro bolsas e do incremento que nós tivemos a partir da contribuição que o professor Jonathan trouxe, nós tivemos várias novidades no projeto, né? Várias modificações. Eu vou chamar o professor Jonathan, então, para contar um pouco para nós como é que foi a chegada e a participação dele no projeto. Certo, Janine. Boa tarde a todos, o meu nome é Jonathan Henrique Soamaral e eu também sou professor de Sociologia no campus Bento Gonçalves. Eu ingressei no campus em março de 2019, vim removido do campus Facaria e, assim que eu cheguei, a professora Janine me convidou para participar desse projeto e, desde então, nós temos feito uma parceria muito interessante. Acho que um dos méritos desse projeto é justamente essa troca, não só entre mim e a Janine, como colegas de área, mas também com os alunos. Acho muito interessante poder ter esse diálogo com os alunos, porque, a partir disso, nós, como professores, podemos repensar as nossas práticas em sala de aula, nós acabamos pensando em outras atividades que nós não, talvez não pensássemos sem esse diálogo mais próximo com os alunos. Antes, a Débora e o Leonardo falaram da experiência deles dando uma aula, desenvolvendo essa que é uma das atividades do projeto, que é esse exercício de docência. Eles falaram sobre poder se colocar no lugar do professor e enxergar coisas que, enquanto alunos, eles não enxergavam. E acho que isso é válido para nós, professores, também. A partir desse contato com os alunos, acho que a gente consegue se colocar um pouco no lugar deles também. E isso é fundamental para o nosso trabalho docente. Então, acho muito interessante essa troca que nós estabelecemos e acho que isso tem um efeito positivo que repercute para além do projeto, porque, a partir do momento em que nós estamos atuando em sala de aula com alunos que não participam do projeto, o fato de nós refletirmos sobre o nosso trabalho, de nós repensarmos a nossa prática, de planejarmos outras atividades, enfim, isso acaba tendo um efeito positivo sobre todas as turmas e não só sobre os participantes do projeto. Então, eu acho que assim como nós, professores, ensinamos, os alunos que participam do projeto, nós também aprendemos muito com eles. É uma via de mão doura. A Janine me sugeriu que eu falasse sobre alguma atividade que nós desenvolvemos no projeto que eu tivesse sugerido. eu fiquei tentando me lembrar porque, de fato, foram tantas atividades que nós desenvolvemos no ano passado que eu já não me lembrava muito bem se eu tinha sugerido alguma coisa, enfim, mas me parece que uma atividade que, se não fui eu que sugeri, ela ainda não havia sido feita foi a escolha de um livro, não um livro didático, mas um livro da área de sociologia que tivesse uma linguagem um pouco mais acessível, mas a escolha de um livro, então, para nós debatermos um grupo, um livro que fosse lido e debatido. Então, nós escolhemos um livro que é, dá para se dizer que é um clássico da sociologia ou um livro que é muito citado que se chama Perspectivas Sociológicas do Peter Berg que é um livro justamente de introdução à sociologia, mas que tem uma linguagem um pouco diferente de um livro didático e em diversos encontros nós discutimos então sobre esse livro, a cada encontro discutimos um capítulo, cada bolsista se responsabilizou por fazer um resumo também desse livro e a ideia era pensar se esse livro ou uma parte dele poderia ser usado em sala de aula com as outras turmas. A Laura depois vai falar um pouco mais sobre essa atividade, não vou entrar muito na fala dela se é que já não entrei na Laura mas acho que essa foi uma atividade bem interessante que nós desenvolvemos e os alunos puderam entrar em contato com um livro de sociologia com uma linguagem diferente de um livro didático e se familiarizar um pouco mais com esse tipo de linguagem. Fora isso nós desenvolvemos vários outros trabalhos depois os bolsistas do ano passado vão falar mais sobre isso. Uma atividade que eu achei muito interessante foi um trabalho de pesquisa envolvendo a aplicação de um questionário então os bolsistas criaram esse questionário planejaram as perguntas fizeram a aplicação do questionário enfim depois eles também vão falar sobre isso mas eu achei muito interessante ter desenvolvido essa atividade porque uma característica muito forte da sociologia é justamente o trabalho de pesquisa esse trabalho de ir a campo de ter contato com as pessoas seja por meio de entrevistas de observação de aplicação de questionários enfim mas o trabalho de pesquisa é muito característico da sociologia porque é justamente pesquisando que se pode estudar a sociedade pensando de sentido da palavra sociologia e estudo da sociedade para que isso aconteça é preciso efetivamente estudar a sociedade estudar as pessoas que fazem parte da sociedade para compreender as relações sociais seus comportamentos suas opiniões enfim então acho que esse trabalho de aplicação do questionário que eles fizeram foi foi bastante importante eu não vou me alongar muito mais acho mais interessante que os próprios bolsistas falem dessas atividades já acabei falando um pouco também mas gostaria de encerrar minha fala então dizendo que gosto muito de participar desse projeto e parabenizo a Jaline pela iniciativa de ter criado essa proposta e também gostaria de parabenizar os bolsistas sobretudo os bolsistas de 2019 porque foi com eles que eu tive um contato mais próximo acho que todos eles têm se engajado muito todas as atividades e eu fico como professor fico muito satisfeito em ver o progresso de vocês desde quando vocês entraram até agora então vou parar por aqui vou deixar que vocês falem obrigado pela atenção obrigada Jonathan eu acho que o Jonathan trouxe questões bem importantes e eu queria dizer também antes de passar aqui para os nossos bolsistas de 2019 que vão contar um pouco dessa atividade das atividades que eles fizeram o quanto o projeto cresceu desde 2017 quando ele foi criado e eu acho que acho não tenho certeza que a chegada do Jonathan e a participação engajamento do Jonathan e as sugestões que ele deu e essa que ele falou sobre a gente ler materiais mais teóricos assim não tão não tão difíceis mas assim um pouco mais acessíveis mas ainda assim materiais importantes referência dentro da área da sociologia foi muito importante uma coisa que eu queria também trazer o Jonathan comentou um pouco e essa foi uma metodologia do projeto desde o início a gente sempre tinha atividades que os estudantes faziam no seu tempo dedicado ao projeto e um momento semanal onde a gente fazia uma reunião para debater sobre essas questões então essas reuniões eu acho que elas estimularam muito e elas fizeram o projeto andar semanalmente a gente sempre se encontra e eu queria também parabenizar todos os todos os bolsistas desde o início e destacar como o Jonathan já fez os bolsistas também de 2019 que eu vou apresentar agora que estão ainda trabalhando voluntariamente desde o início do ano por conta da pandemia a gente teve a suspensão do calendário acadêmico a suspensão das atividades presenciais a gente não teve a seleção dos bolsistas agora que ela vai acontecer inclusive estamos com o processo de seleção aberto depois eu vou falar um pouquinho mais mas temos cinco bolsas disponíveis a inscrição é até sexta-feira então por favor quem tiver interesse se inscreva mas independente de qualquer remuneração da bolsa ou até mesmo de uma certificação porque como a gente não está com isso oficializado não temos essa garantia os cinco bolsistas foram quatro que foram remunerados e um voluntário os cinco bolsistas eles se voluntariaram em 2020 e nós estamos continuando com esse trabalho nós não interrompemos o trabalho durante a pandemia eu não vou contar o que a gente está fazendo porque eu vou deixar eles mesmos contarem então eu vou chamar a Bruna agora para contar para a gente um pouquinho algumas coisas do projeto contigo Bruna Oi gente boa tarde então meu nome é Bruna eu sou aluna do segundo ano do curso técnico e meio ambiente e eu fui bolsista remunerada do projeto de ensino de sociologia no ano de 2019 então como a Janine comentou continuei assim como os outros bolsistas como bolsista voluntária no ano de 2020 então eu vou falar um pouquinho sobre os projetos que as atividades que a gente desenvolveu no início da bolsa a gente iniciou essa trajetória lendo artigos científicos sobre o ensino da sociologia no ensino médio principalmente com o objetivo de aprofundar os conhecimentos dos bolsistas de nós bolsistas sobre os temas e os conceitos fundamentais da área de sociologia e também sobre estratégias quais eram as estratégias de ensino mais adequadas para o ensino médio então essa fundamentação teórica que foi fornecida através dos artigos depois ajudou na elaboração de materiais de idade pedagógicos também para o ensino da sociologia anos anos do ensino médio além disso sobre esses artigos a gente leu principalmente artigos da professora doutora Luiz Helena Pereira e do professor doutor Amaury César Moraes que são sociólogos que atuam principalmente no tema e pesquisam principalmente sobre o tema do ensino da sociologia focando mais para adolescentes e aí a gente trabalhou como que a gente poderia implementar aos conceitos que foram fornecidos pelos artigos na elaboração de planos de ensino que fossem adequados para o ensino da sociologia no ensino médio depois disso depois da leitura dos artigos a gente leu como o professor Jonathan já comentou o livro Perspectivas Sociológicas do sociólogo Peter Berger e esse livro justamente por ele ter um conteúdo muito introdutório mas ainda muito bem fundamentado da matéria de sociologia e por ter uma linguagem muito acessível ele foi pensado como uma forma também de ser trabalhado durante os anos dos três anos do ensino médio então a gente como o professor Jonathan já comentou a gente sintetizou os capítulos correlacionou eles com o plano de ensino dos três anos do ensino médio e também elaborou questões relacionadas com cada capítulo para serem utilizadas como forma de avaliação então ele seria utilizado o livro Perspectivas Sociológicas como material de apoio para o ensino de sociologia no ensino médio um termo que foi muito trabalhado durante os artigos e também no livro do Perspectivas Sociológicas uma visão imunística do Peter Berger foi o termo de imaginação sociológica ele foi um termo criado pelo sociólogo Wright Mills em 1970 se eu não me engano e ele trabalha muito sobre a conexão indivíduo-sociedade então um termo que a prof até a prof Janine acabou utilizando antes que eu achei muito bem implementado foi um despertar e eu acho que é justamente isso a sociologia ela causa um despertar e um despertar no adolescente também quando a gente pensa no ensino da sociologia durante o ensino médio que nos faz refletir muito sobre questões que a gente muitas vezes começa a pensar que talvez sejam muito subjetivas nossas e a gente começa a ver qual é a relação dessas questões com a sociedade que a gente está inserido então pensando nesse despertar da imaginação sociológica a gente pensou como que a gente poderia fazer com que esse despertar acontecesse nos adolescentes no caso e aí a gente acabou pensando na introdução e no trabalho com livros de literatura durante o ensino médio que poderiam causar esse despertar então os bolsistas do ano de 2019 sugeriram alguns livros para serem trabalhados nos três anos do ensino médio e aí sendo que no primeiro ano a gente acabou sugerindo Capitães da Areia que trabalha muito sobre como a realidade social dos Capitães da Areia formam eles enquanto sujeitos então seria uma coisa muito relacionada com o que a gente trabalha durante o primeiro ano do ensino de sociologia no segundo ano a gente trabalhou com o livro Quarto de Despejo foi livro sugerido e ele fala muito sobre estratificação social e no terceiro ano a sugestão foi Revolução dos Bichos que é um livro que fala muito sobre política que é um conteúdo do terceiro ano além disso a gente também sugeriu viagens técnicas que poderiam ser atreladas ao PPC de sociologia nos três anos de ensino médio e aí para o primeiro ano a gente pensou na visitação a uma aldeia indígena que poderia auxiliar na desnaturalização da nossa própria realidade social então é justamente uma atividade que sustentaria digamos assim essa conexão indivíduo-sociedade para os adolescentes perceberem como que o contexto social pode mudar o indivíduo daí no segundo ano a sugestão foi a visitação para uma fábrica que aí se relacionaria com sociologia do trabalho que é um conteúdo trabalhado durante o segundo ano do ensino médio e no terceiro ano então a sugestão foi a visitação para uma assembleia legislativa em Porto Leia no caso e eu acho que da minha parte é isso agora eu vou deixar a fala para a Laura Oi então meu nome é Laura Framia Ferri eu tenho 17 anos e eu estou no segundo ano do ensino médio técnico integrado em viticultura e enologia eu vou falar um pouco sobre a nossa experiência como docente na verdade eu vou contextualizar um pouco desde a nossa primeira reunião depois que nós fomos selecionados a nossa primeira reunião com os coordenadores a gente já sabia e já ficou ciente que em algum momento nós iríamos assumir algumas aulas e em meados de maio ou junho nós já começamos a pensar nisso em qual assunto cada bolsista ia trabalhar em que momento isso seria trabalhado até para poder entrar no cronograma do professor a gente construiu um plano de aula cada bolsista construiu o seu plano de aula baseado no assunto que ia trabalhar e a todo momento a gente teve cada bolsista acabou utilizando de um método ou de uma abordagem didático-pedagógica e com isso a gente teve a ideia de construir um questionário para saber o que os alunos preferem o que os estudantes preferem e aí com isso foi construído um formulário online pelo Google foi aplicado em cinco turmas todos os primeiros anos e totalizando um total de 103 respostas para que a gente pudesse saber e saber essas preferências dos estudantes a partir das abordagens pedagógicas aplicadas em cada aula com isso a gente pôde concluir que 89,3% dos estudantes considera sim importante o ensino da sociologia no ensino médio e o top 3 das abordagens didático-pedagógicas foram debates esquemas no quadro e o uso de mídias audiovisuais como vídeos filmes e séries 96,1% dos estudantes consideram relevantes a resolução em sala de aula de questões do Enem e outros vestibulares e 84,5% afirmam que a utilização das literaturas em sala de aula auxilia na compreensão dos conteúdos agora eu vou eu vou ler três comentários porque no final do formulário a gente colocou uma caixa de seleção para as pessoas para os alunos no caso comentarem suas sugestões e os seus próprios comentários sobre as aulas primeiro comentário a sociologia é uma matéria indispensável para o ensino médio na sala de aula pois é a partir dela que refletimos e vemos também como pensam os principais sociólogos de todos os tempos relacionando com o dia a dia então esse comentário ele só acaba afirmando ainda mais o quanto os alunos consideram importante que a sociologia esteja presente no currículo do ensino médio segundo comentário acho relevante que sejam realizados mais debates para que haja troca de opiniões então quando a gente estava lendo as sugestões e os comentários se viu muito comentário a respeito dessa necessidade de haver mais debates nas aulas e o último comentário adorei a atividade de leitura do livro Os Capitães de Areia e espero continuar tendo propostas assim durante meu ensino médio então esse comentário também afirma o quanto foi importante ter uma literatura para poder fixar esses conteúdos o professor Jonathan utilizou de um outro livro que se chama O Estrangeiro então também teve esse livro e assim eu encerro a minha fala Certo agora quem fala é a Malu não? Sim sim contigo certo boa tarde eu sou a Malu eu também fui bolsista ano passado quando eu estava no primeiro ano agora eu estou no segundo ano do ensino médio fazendo técnico em agropecuária eu vou falar um pouco sobre um evento que a gente participou que foi muito importante durante essa jornada de 2019 que foi a Mostra Técnico Científica que também aconteceu em 16 e 17 de outubro logo depois que a gente realizou as nossas aulas e para a nossa apresentação na mostra a gente elaborou um banner falando sobre um pouco sobre a contextualização histórica da disciplina de sociologia sobre a justificativa do nosso projeto a metodologia os objetivos e os resultados então para a gente se organizar melhor nesse evento que tinha dois dias a gente se dividiu então ficou eu e a Bruna num dia e os outros bolsistas no segundo dia a Laura o Thiago e o Juan e falando um pouco assim sobre a mostra em si foi muito interessante porque a gente teve um engajamento muito bom tanto do público quanto dos avaliadores que estavam lá para ver nessa apresentação era muito muito bom assim ver que as pessoas estavam realmente se interessando pelo nosso assunto e eu acho que esse nosso sentimento foi muito bom para que a gente realizasse um bom trabalho uma boa apresentação e os avaliadores também gostaram bastante eu me lembro de uma das avaliadoras que a gente apresentou que ela elogiou bastante nosso entusiasmo em relação a esse assunto que é um assunto que merece essa devida atenção porque querendo ou não a gente percebe que às vezes a disciplina de sociologia ela não é tão levada a sério quanto as outras isso dentro de sala de aula então foi algo muito importante que nos deixou bastante orgulhosos e em consequência disso de ter esse bom engajamento com os avaliadores e de ter uma apresentação tão boa a gente recebeu o prêmio destaque da mostra que foi algo muito 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 importante para a gente ver que esse nosso trabalho não estava sendo em vão e que estava realmente trazendo bons frutos e a mostra em si foi muito interessante tiveram muitos projetos interessantes muito legais e foi muito bom saber que o nosso projeto dentre tantos outros foi reconhecido pelos profissionais que estavam ali avaliando e pelo vídeo também e eu acho que é isso certo agora o Juan vai falar não não agora o Tiago então contigo Tiago tá bom bom então meu nome é Tiago Zapaz eu também sou técnico em agropecuária no Instituto Federal de Bento eu comecei o ano passado como bolsista também só que como bolsista voluntário como a gente tinha citado antes eu comecei como bolsista voluntário de frente dos outros que foram remunerados e bom eu vou falar assim sobre umas pesquisas que a gente realizou em geral assim no Instituto Federal com algumas com algumas pessoas lá bom então no ano passado a gente participou a gente iria participar de um evento chamado IFRS em movimento lá na praça de Bento Gonçalves e lá naquele evento os projetos de pesquisa e de extensão seriam expostos projetos e pesquisas e extensão esses que seriam realizados pelos próprios estudantes do Instituto Federal e além disso os nossos coordenadores do projeto a Janemiel e o Jonathan eles tiveram a ideia de realizar um questionário com as pessoas que estavam lá naquele evento e esse questionário ele tinha o objetivo de ver o que as pessoas pensam em relação à psicologia se elas sabem o que é para que serve enfim para ver o que elas argumentam em relação à disciplina já que se encontram fora do ambiente acadêmico e um outro objetivo também era na questão da gente ter essa experiência de fazer uma pesquisa de aplicar os questionários e ter um contato direto com as pessoas aplicar presencialmente para essas pessoas porque na verdade a experiência de formular um questionário de elaborar um questionário a gente já teve uma pesquisa online com os estudantes do Instituto Federal como a Laura já havia contado anteriormente porém esse movimento acabou sendo cancelado porque choveu nos dias que a gente planejou aplicar esses questionários então ficou decidido que cada um aplicaria os questionários nas férias então cada bolsista podia optar quem gostaria de entrevistar que podiam ser pessoas da família conhecidos amigos enfim outras pessoas abordadas de maneira aleatória na rua ou em quaisquer outros lugares e cada bolsista ficou responsável por aplicar 20 questionários e como a gente tem 5 bolsistas então deu um total de 100 questionários aplicados e essa experiência de aplicação de questionários e pesquisas enfim foi muito muito interessante porque foi partilhada que a gente conseguiu perceber como a resposta de cada um nesse questionário era influenciada por diversos motivos né por diversos aspectos e um desses aspectos que a gente notou assim em geral e que a gente conseguiu notar que influenciava bastante nas respostas desse questionário era que geralmente as pessoas que possuíam um ensino médio completo ou enfim umas formações superiores elas tinham respostas e opiniões mais bem formuladas é claro que a gente tem que ter essa noção de que na sociologia não existe resposta certa ou resposta errada mas é claro que existem respostas mais bem elaboradas e a gente conseguiu notar isso então esses questionários que a gente aplicou com diversas opiniões diversos argumentos foram a base para a gente começar a fazer um artigo a realizar um artigo então agora eu passo a palavra para o Juan que vai trazer mais detalhes sobre esse artigo que a gente está realizando então oi pessoal meu nome é Juan Farias atualmente eu estou no segundo ano do ensino médio técnico em agropecuária e dando continuidade no que o Thiago estava dizendo a intenção do artigo primeiramente foi divulgar o nosso trabalho mas também foi e ainda é algo importante para o nosso processo de formação assim que com eles nós conseguimos melhorar a nossa fala a nossa escrita a nossa leitura e até mesmo o nosso modo de pesquisa o objetivo o objetivo principal era que nós pudéssemos fazer com que a com que a pesquisa sobre o ensino da sociologia com diversas pessoas de diferentes idades escolaridade para a coleta dos dados e com os diversos dados que foram coletados com os questionários no caso os 100 questionários sendo que cada bolsista aplicou 20 nós começamos a escrita que até então só era algo que estava sendo discutido na verdade havíamos comentado sobre a possibilidade do tal artigo no final do ano passado enquanto ainda a gente ainda estava na bolsa mas daí a gente combinou que no início desse ano a gente começaria então no início do mês de maio nós dividimos nós criamos os tópicos dividimos as tarefas e foi assim que começamos e estamos envolvidos até hoje nele mas em relação ao artigo no artigo a gente relata a nossa experiência clicando os questionários sobre as diversas experiências que tivemos e que foi bem diversificado porque houveram respostas desde Bento Gonçalves até o Rio de Janeiro contabilizamos os dados coletados os categorizamos analisamos e por fim nós correlacionamos com autores de suma importância para a disciplina e que foram de grande importância para o artigo para a elaboração do artigo obviamente nós iríamos precisar de bibliografias então nós resgatamos aqueles resumos que já foi falado do Peter Berger do livro também resgatamos os textos da Luísa Helena Pereira mas também exploramos novas leituras como do Pierre Bourdieu Giddens Max Weber Bernardo Larreré e até mesmo alguns textos dos nossos orientadores que foram textos que contribuíram muito para a formação do artigo que já está sendo quase concluído Obrigada Juan pela fala acho que agradeço a fala de todos vocês eu tive um pequeno problema que acabei perdendo caiu a minha conexão coisas de mundo virtual acabou caindo a minha conexão mas eu consegui voltar eu só queria destacar nisso tudo que foi colocado pelos bolsistas acho que eles tentaram explicar um pouco as atividades que eles fizeram em 2019 realmente 2019 foi um ano de muita produção né e foi um ano em que o projeto deixou de ser apenas um projeto de ensino para se tornar um projeto também de pesquisa né um projeto que a gente poderia classificar ele dentro dessa de uma classificação que a instituição permite que é um projeto indissociável né onde ele tem elementos de pesquisa e elementos de ensino também o que é muito próprio para considerando o componente curricular de sociologia né a sociologia é uma disciplina que tem a pesquisa muito presente né o professor tem que ser um pesquisador a gente também incita muito isso nos estudantes e essa ideia né como o Tiago colocou quando a gente quando surgiu essa oportunidade da gente levar os projetos para a praça né a gente pensou bom já que nós vamos estar na praça vamos tentar pensar o que as pessoas pensam sobre a sociologia e oportunizar os nossos estudantes essa experiência de realizar não só de montar um questionário que isso já tinha tinha sido feito para avaliar as aulas que eles próprios deram mas também nessa experiência deles entrevistarem deles abordarem as pessoas e isso acabou não acontecendo né como o Tiago falou por questões climáticas mas a gente já estava com o questionário pronto a gente já estava com as entrevistas impressas né e e os estudantes se propuseram então a fazer isso nas suas férias o que foi muito produtivo muito rico porque isso né ampliou muito mais e nós tivemos assim várias vários locais né e então a partir disso nós só podíamos pensar em continuar registrando isso né na forma de um de um artigo científico então além do ensino né de ensinar da parte docente da parte de analisar textos de sociologia escolher materiais de elaborar pesquisa agora eles estão tendo essa oportunidade também de vivenciar escrita né a redação de um artigo científico eu queria também parabenizar pelo pelo como a Malu falou nós ganhamos destaque na mostra técnica o ano passado e hoje e eu acabei conseguindo ir ao campus pegar então eu tenho eu trouxe aqui o troféu que nós ganhamos né pra mostrar aqui acho que isso é importante também e aqui atrás de mim né a gente tem os banners que foram apresentados na mostra técnica nos anos de 2019 e 2018 o banner de 2017 eu tenho também mas não consegui colocar aqui visível pra todo mundo agora a gente vai ter um outro momento em que os estudantes vão relatar um pouco sobre as aulas que eles deram né contar essa experiência docente então eu vou chamar a Bruna pra falar da experiência docente dela por favor Bruna Oi então como a Débora já tinha comentado antes a gente nessa experiência docente poderia escolher qual tema que a gente gostaria de dar aula sobre dentro do plano curricular do primeiro ano do ensino médio e aí um termo que acabou me chamando muita atenção um conceito que me chamou muita atenção quando eu tava lendo na verdade o livro perspectivas sociológicas foi o conceito de socialização e foi isso que eu acabei escolhendo pra dar aula e a Malu ela acabou escolhendo o conceito de instituições sociais então por serem dois termos que eram muito relacionados a gente acabou decidindo optando por dar a nossa aula de forma conjunta então a gente eu comecei dando aula de socialização e a Malu deu a aula dela sobre instituições sociais e daí a gente acabou realizando dois trabalhos avaliativos em conjunto que foram os trabalhos que foram utilizados pra avaliar o trimestre dos alunos então já pensando em fazer o questionário que a Laura tinha comentado antes sobre quais eram as preferências dos alunos nas diferentes estratégias de ensino eu e a Malu a gente pensou em testar estratégias diferentes então eu passei eu dei a minha aula sobre socialização passando um esquema no quadro então eu sistematizei a matéria no quadro e fui explicando qual era enfim todas as partes da socialização no processo de socialização e além disso também forneci um texto de apoio pra quem se interessasse mais sobre a matéria pras pessoas que gostam de sociologia e tal sobre os impactos das mídias sociais e os impactos principalmente das redes sociais no processo de socialização moderna então acho que agora a Malu vai falar um pouquinho sobre a experiência do sentido Desculpa eu te interromper Malu deixa eu só dar um aviso aqui caso a gente está com várias pessoas nos acompanhando na transmissão pelo Youtube e eu gostaria de dizer que quem tiver qualquer dúvida qualquer pergunta pra nós ou pros nossos bolsistas pode colocar ali que a gente vai ter um tempinho no final pra fazer a leitura e a resposta dessas perguntas tá então eu só queria lembrar isso que eu não tinha falado pode continuar Malu Certo então como a Bruna falou a gente deu aula juntas e a gente trouxe esses dois métodos de apresentação de aula de abordagem diferentes enquanto ela apresentou com um esquema no quadro eu elaborei uma apresentação de slides e disponibilizei também pros alunos pra ser um material de apoio pra eles depois a gente disponibilizou isso no sistema acadêmico então eu falei um pouco sobre instituições sociais que é um conceito é um é algo muito relacionado com socialização que é o assunto que a Bruna trouxe na aula dela e falando assim um pouco dessa experiência mesmo todo o processo foi foi algo que atribuiu muita coisa tanto assim pra pro meu lado pessoal quanto acadêmico foi muito bom né pro meu aprendizado desde a parte da elaboração do plano de aula que a gente teve que fazer até a experiência docente em si foi algo que realmente atribuiu muito pra pra minha formação como aluna e como pessoa e a gente também a Bruna falou a gente trouxe a gente fez um trabalho avaliativo um não na verdade dois trabalhos avaliativos e a Bruna vai falar um pouquinho sobre sobre um deles calma aí que eu esqueci de falar uma coisa um pouquinho sobre o que eu trouxe assim pra mim assim como pessoa foi realmente que nem o Jonas falou acho que todo mundo dessa experiência docente sentiu foi se pôr realmente no lugar do professor observar como os alunos eles reagem aos a nossa aula e perceber que cada turma tem uma reação diferente e tem um relacionamento diferente entre o professor e alunos então isso foi algo bem interessante que eu consegui perceber então agora vou passar a palavra pra Bruna pra ela falar um pouco sobre um dos trabalhos que a gente aplicou com a turma então o primeiro trabalho avaliativo que a gente fez foi sabendo porque a gente também está na posição de aluno então a gente sabe mais ou menos do que a gente gosta então sabendo que as pessoas se interessam muito por debate e se interessam muito também por filmes a gente tentou trazer essas duas coisas juntas então a gente acabou realizando um debate através do filme Capitão Fantástico que é um filme que eu e a Malu a gente já tinha entrado em contato antes e a gente acabou revendo ele pra pensando em implementar ele durante o processo de ensino da sociologia e a gente chegou na conclusão que era um filme muito apropriado pra se trabalhar vários conceitos sociológicos entre eles socialização e instituições sociais então a gente conduziu o debate e a gente também pediu pros estudantes trazerem dados sobre a estrutura familiar brasileira das últimas décadas família é um conceito que traz muito o meu tema com o tema da Malu juntos então ele é conceito de família dentro da socialização do processo de socialização e dentro de instituições sociais é muito importante então a gente pensou em pegar esse tema pra conduzir melhor o debate e a gente acabou então avaliando os alunos através da elaboração dos argumentos deles durante o debate e esses argumentos eles tinham que ser fundamentados com esses dados que eles iam trazer dados confiáveis do IBGE enfim eles poderiam escolher de onde que eles quisessem trazer mas tinham que ser de um instituto confiável sobre a estrutura familiar brasileira mas focando nas últimas décadas então assim como a Malu falou antes também foi muito interessante observar as diferenças entre as turmas nesse debate porque enquanto algumas turmas eram mais aquadas a gente tinha que ficar estimulando mais eles pra falarem as opiniões e pra realmente debaterem outras turmas a gente teve que dar uma segurada neles porque eles saiam falando assim então foi muito interessante toda essa experiência e foi muito interessante também saber esse papel que o professor tem de adaptação das dinâmicas que ele faz em cada turma porque por mais que a gente tem uma estrutura digamos assim da docência que é meio base pra todas tem um papel muito de improviso que a gente tem que fazer na hora adaptando essas estruturas e essas estratégias de ensino pra cada uma das turmas porque cada turma é diferente e a gente tem que adaptar então o ensino o processo de ensino pra cada turma então agora a Malu vai falar sobre o segundo trabalho avaliativo que a gente realizou na nossa aula pois é então a gente fez dois trabalhos que faziam parte de uma nota que a gente atribuiu no trimestre deles dos alunos na disciplina de sociologia e outra avaliação que a gente fez foi a escrita de um texto relacionando o filme Capitão Fantástico e a gente deu pra turma assistir e é um filme que se alguém já assistiu o Capitão Fantástico e sabe um pouco sobre esses conteúdos que a gente falou de instituições sociais e socialização é uma um filme que dá muito pra perceber que tem ligações muito fortes entre o filme e a questão sociológica então a gente quis instigar isso nos alunos pra que eles assistissem o filme vendo um pouco com essa mente sociológica então a gente pediu pra eles elaborarem esse texto e eles nos entregarem algumas semanas depois e na produção desse trabalho e na correção desse trabalho a gente conseguiu perceber várias coisas assim como na realização das aulas fatos que provavelmente os professores também encaram no dia a dia deles que pra corrigir os trabalhos a gente teve que estabelecer alguns critérios pra atribuir as notas e são critérios que precisam ser muito justos e a gente precisa ter bastante paciência pra trabalhar eles então eu e a Bruna a gente corrigiu esses trabalhos eram eu acho que um 80 80 trabalhos quase enfim muitos trabalhos a gente corrigiu isso tudo e a gente conseguiu perceber realmente o que é esse processo que não é simplesmente tu dá uma nota e foi tem que analisar tudo tudo que tá dentro do trabalho então foi uma experiência que realmente atribuiu bastante pra gente foi bem desafiadora eu acho que foi isso da nossa experiência foi algo que abrangeu bastante pro nosso pessoal e pro nosso acadêmico Obrigada Malu então agora a Laura vai contar um pouquinho da história da experiência dela então eu fiz uma pergunta norteadora pra poder desenvolver a minha aula que era o quanto eu posso influenciar a mídia e o quanto que a mídia pode me influenciar a partir da indústria cultural eu peguei esse fragmento que é a mídia e construí o tema em si a influência das mídias a partir disso eu fui desenvolvendo alguns pontos que eu queria trabalhar alguns pontos reflexivos pras pessoas pros alunos pensarem mesmo nessa questão do quanto eu Laura posso estar influenciando a mídia e o quanto que eu sou influenciável então esse foi o ponto principal que eu queria debater com a turma eu utilizei coloquei algumas perguntas no quadro antes de começar a minha aula eu coloquei a pergunta o que é a mídia será que eu sou influenciada influenciado por ela e de que forma então eu anotei as respostas e eu utilizei de um episódio da série Black Mirror o episódio se chama Queda Livre e se eu não me engano está na terceira temporada então a partir desse episódio depois eu expus uma apresentação de slides colocando pontos positivos pontos negativos a mídia também foi chamada de quarto poder expliquei um pouco sobre isso e propus uma discussão entre a turma uma comunicação entre mim e a turma eu também fiz um trabalho avaliativo porque a gente todo mundo fez e eu botei apenas duas questões que perguntavam a partir dos fatos descritos será que eu sou influenciado pela mídia e de que forma que foi o ponto norteador e para descrever a relação do episódio com o conteúdo apresentado em aula então eu também li as respostas depois passei para os professores e foi foi uma tarefa um pouco difícil mesmo se colocar como as meninas disseram né está avaliando está olhando as respostas dos colegas está vendo o que é que eles pensam sobre isso então é algo um pouco difícil assim mas não é insuperável eu dei aula para duas turmas de primeiro ano presencialmente a primeira turma foi mais complicado porque eu já estava nervosa já estava ansiosa quando eu fui dar aula e eu senti um pouco da falta da comunicação com a turma comigo então isso me deixou um pouco mais nervosa ainda porque eu me senti como se eu estivesse sozinha lá na frente e na segunda turma foi bem diferente a turma se comunicou muito mais comigo então acolhida posso dizer então com isso eu consegui desenvolver mais e não ficar tão nervosa nesse ano eu dei aula para quatro turmas de segundos anos com o professor Paulo então ele ia falar sobre a indústria cultural e aí conversando um pouco comigo né que ele já sabia que eu tinha sido bolsista no ano passado eu comentei que eu já tinha trabalhado sobre as mídias e aí ele me pediu para dar aula e eu dei assim foi uma experiência um pouco diferente né um pouco estranha tu estar na frente do computador falando tu não sabe se a pessoa está entendendo se a pessoa não está entendendo porque eu senti a falta de estar vendo o rosto das pessoas e acredito que alguns professores que manteram algumas aulas online também devem sentir a falta disso então eu pude me colocar no lugar do professor em dois momentos no presencial e no online essa esses momentos onde eu pude calçar o sapato do professor e e tal algumas aulas no lugar dele é uma experiência que agregou muito né como todo mundo já disse tu está ali vendo o professor mas o professor também vai ver o teu lado né porque a gente se comunica depois e conta como foi então agregou muito nisso e principalmente na minha comunicação na minha comunicação nas apresentações de trabalho na minha comunicação com as outras pessoas e a bolsa como um todo agregou muito mais agregou na tanto na minha vida acadêmica como na minha perspectiva de vida antes eu não era uma pessoa tão analítica que analisava as coisas e que tinha uma mente mais fechada que tinha uns certos preconceitos estabelecidos então com a sociologia tu consegue abrir um pouco mais a tua mente e se tornar uma pessoa um pouco mais analítica onde eu pude quando eu recebia alguma crítica ou recebia alguma sugestão ou problemas que surgiam na minha vida eu conseguia resolver muito melhor então eu só tenho a agradecer por cada momento que eu tive no ano passado e nesse ano e era isso que eu tinha para compartilhar obrigada Laura o Juan vai contar para nós da sua experiência então a minha experiência foi um desafio para mim na verdade porque eu consigo interagir bem com as pessoas pessoalmente tanto pela internet enfim mas na hora de falar em público já é outra história então para mim foi um um pouco bem complicado mas a minha aula foi sobre gênero e as suas relações então eu trabalhei um pouco da sexualidade feminismo femismo e eu também trouxe um curta-metragem um pouquinho antigo chamado Acorda Raimundo Acorda tem no YouTube aliás e ele trata mais da relação tipo da inversão dos papéis e traz alguns termos tipo bem inversos como por exemplo nós temos o feminismo lá no curta-metragem tratava do masculinismo então era era meio como uma comédia que dava para associar com o conteúdo que nem a Laura disse eu também dei aula para duas turmas e eu senti a diferença entre cada turma por exemplo na minha primeira turma eu tive bem mais interação e eu tive perguntas que eu não sabia responder e às vezes eu conseguia responder a maioria mas teve uma parte que eu cheguei tive que pedir ajuda para o professor porque a pressão era um pouco intensa assim dizendo foi eu acho que foi uma experiência bem legal por causa que eu superei um pouco do meu medo e durante a segunda na segunda turma durante a minha segunda aula eu já estava mais confiante mais preparado porém daí não teve muita interação e foi bem mais tranquilo eu não sei para mim foi normal eu estava mais confiante na segunda eu posso afirmar então que a bolsa foi uma coisa que a atividade foi alguma coisa que agregou muito na minha vida porque me ajudou na comunicação me ajudou na escrita a questão de eu achava que era um pouco mais fácil a relação do professor tipo ah não deve ser tão trabalhoso assim só que daí quando está lá na frente você tem que montar os slides você tem que revisar daí tem termos que às vezes ficam meio que subentendidos daí você tem que mudar para o aluno entender daí tem a elaboração da atividade daí depois tem a correção que é bem mais bem mais complicado daí que nem a Malu falou tem que criar parâmetros tipo cada tem enfim fica nisso e tipo eu acho que a bolsa foi uma coisa que agregou muito na minha vida porque me ajudou a enxergar a sociedade de uma maneira um pouco mais diferente eu também tinha alguns preconceitos eu meio que quebrei alguns a maior parte no caso e enfim acho que era isso acho que agora o Thiago vai falar não pode ser então então eu vou falar sobre sobre a minha experiência também então na verdade como eu não me lembro se eu cheguei a estudar anteriormente mas eu cheguei um pouco mais tardiamente no projeto de bolsa então eu ainda não tive eu não tive essa experiência docente como os outros bolsistas chegaram a falar então eu eu meio que vou falar dessa minha visão como aluno eu participei apenas como docente e como aluno eu posso dizer que foi muito interessante essa experiência porque ter um professor que na verdade é meu próprio colega de bolsa é diferente dessa sensação mas é muito interessante para ver como como mesmo sendo professor enfim por um período curto de tempo e sendo teu próprio colega deve-se ter um planejamento muito grande para saber o assunto que vai ser falado né e esperar que as perguntas dos alunos podem vir a qualquer momento então realmente foi muito interessante essa experiência de ver os meus próprios colegas dando aula e eu assim como aluno apenas e agora falando do projeto em si e em geral eu posso dizer que realmente significou muito para mim porque principalmente pelo fato de ver como a sociologia ela está presente em muitos momentos da nossa vida nosso dia a dia enfim às vezes a gente nem percebe mas ela está e foi a partir dessa experiência com vocês desse projeto que eu consegui ver como a disciplina ela é importante para nós e deve ser muito bem aproveitada por todos que vão ter um contato com ela num momento da vida e esse projeto também agregou muito para mim tanto como estudante como pessoa fora de um ambiente acadêmico como a Mola eu tinha citado antes também já que foi a partir dele que eu tive um grande contato com a disciplina e provavelmente vou querer continuar estando conectado com ela porque querendo ou não a gente sempre está com ela e é muito bom ter esse contato com ela acho que era isso Obrigada Tiago eu queria convidar a Débora para contar sobre a experiência dela da aula também né então Débora por favor Bom eu já falei um pouquinho de uma forma breve antes mas entrando na questão de como foi para mim realizar as aulas foi um tanto que desafiador porque necessitou de muita pesquisa e um bom planejamento então eu desenvolvi um roteiro de aula ele foi paralelo com o livro didático então eu passei um esquema no quadro falando sobre o assunto do racismo e entrando em algumas questões por exemplo como que essa crença de que existe uma superioridade de raça surgiu e entre outros assuntos para complementar eu passei um filme a décima terceira emenda que vai falar sobre a criminalização do negro nos Estados Unidos e depois como eu já citei foi aplicada uma avaliação que consistia num cartaz que eles fariam em grupo e trariam então como brancos e negros são representados em revistas e jornais essa ideia do cartaz surgiu por causa de um debate que nós fizemos sobre a diferença como um branco e um negro ele é representado nos meios jornalísticos nos meios de comunicação e como o mesmo acontecimento pode colocar um branco e um negro numa posição diferente geralmente criminalizando o negro e desse debate então surgiu a ideia do cartaz que traria como brancos e negros são representados nos meios de comunicação além disso foi instigado o debate durante as aulas e principalmente que as pessoas falassem sobre experiências pessoais sobre o racismo principalmente se tem aluno negro que citasse a sua experiência na sociedade sofrendo com essa discriminação assim olha participar como professora como da aula né nessa posição me fez perceber como o professor está diariamente sendo desafiado para encontrar diversas maneiras para chamar atenção do aluno para trazer o interesse dele para aquele assunto né que é um assunto que o professor tem tanto amor é aquilo que ele gosta então ele tem o desafio de chamar atenção do aluno e principalmente facilitar a compreensão dele a compreensão do aluno sobre aquele material sobre aquele conteúdo então foi muito legal para mim foi uma experiência que nossa não tem não tem preço né muito legal Débora obrigada pela tua experiência pelo teu relato né eu acho que é importante destacar a Débora que foi a primeira bolsista que sugeriu né que a gente desse que os estudantes escolhessem um tema e preparassem uma aula então essa foi a experiência e agora eu tenho aqui alguns comentários e também uma pergunta tá eu vou ler aqui os comentários então que nós recebemos no no por quem está assistindo no YouTube né a Letícia disse que ótimo ver esse pessoal lindo saudades a Larissa disse Larissa Bielski cada vez mais empolgada para participar a Milena Boareto parabéns pessoal a Mariana Zanatta parabéns professores e a todos e todas os estudantes pesquisadores sou professora de sociologia do campus Caxias está sendo muito bom ouvir os depoimentos de vocês a Estela Mares disse salve professor Jonathan esse campo ganha muito com tua presença brilha brilhante aluno da URGS ética e humanamente comprometido com a construção de reflexões críticas bom te ouvir a Maria da Graça Henriques disse parabéns aos professores e aos alunos participantes deste projeto muito significativas atividades práticas realizadas pelos alunos a Estela Mares reforça potentes narrativas dos bolsistas e das bolsistas o Bernardo Guerra a Fabiane Frâmia deram parabéns a todos e todas a Estela Mares também parabenizou que trabalho bonito e nós temos uma pergunta da Estela Mares perguntando como foi a participação dos alunos nas aulas dos bolsistas acho que a Laura contou um pouquinho e talvez agora a gente pudesse ver quem mais gostaria de compartilhar um pouco como que foi a participação dos colegas de vocês porque vocês estavam dando aulas os alunos estavam dando aulas para pares para os seus colegas muitas vezes como é que foi a participação dos estudantes nessas nessas aulas quem gostaria de falar bom da minha parte nas aulas foi foi muito eles foram muito solidários eles foram participativos e para mim foi muito necessária a participação porque como eu estava falando de um assunto que é racismo e por eu não ser negra eu necessitava muito da participação de quem passava por isso de quem das pessoas negras ali na sala de aula e eles foram super colaborativos super participativos e foram bem solidários ok obrigada alguém mais gostaria de complementar quem sabe a Bruna e a Malu que já que fizeram essa atividade conjunta também fizeram agora tiveram experiência virtual também remota né como é que foi a gente acabou esquecendo de falar mas a gente foi convidada pela prof. Janine para para dar nossa aula agora virtualmente e assim falando presencialmente ano passado a gente deu aula para três turmas e sério cada turma teve uma reação totalmente diferente a nossa aula um engajamento totalmente diferente a gente via que uma estava mais acuada assim ficava mais ouvindo mesmo não não pedia muito e teve outra turma que estava totalmente dentro da aula totalmente pedindo sobre sobre o assunto se interessando mesmo e enfim por mais que sejam reações diferentes foi foi algo muito legal assim ver a gente ver pessoas da nossa idade assim em posição de alunos e a gente de professores porque a gente está sempre acostumado a ver os professores em si nessa posição então foi algo bem interessante que eu vi que os alunos também acharam algo diferente até na na minha turma que eu percebo que às vezes a gente não fica muito quieto e tudo mais fazendo mais barulho no meio da aula eu vi que eles realmente pararam e prestaram atenção não podem não ter engajado tanto pedindo pedido tanto sobre o conteúdo mas eu vi que eles realmente prestaram atenção porque foi uma experiência diferente então foi muito bom em todas as turmas acho que a Bruna talvez queira falar um pouco sim concordo com tudo tipo assim todas as turmas deixaram pelo menos me deixaram muito confortável assim para apresentar uma matéria que eu não domino porque enfim eu sou estudante do ensino médio então todas as turmas deixaram a gente muito confortáveis assim para falar sobre sobre a nossa aula embora tenha sido diferente o engajamento de uma turma para outra todas elas foram assim muito respeitosas foi uma experiência bem boa e uma coisa que foi engraçada até quando a gente estava corrigindo os trabalhos escritos que eles tiveram que entregar para a gente foi interessante perceber como que a relação pessoal que cada turma tinha conosco foi relevante para o quanto que eles assim absorveram digamos assim o conteúdo porque eu dei aula para a gente deu aula para a minha turma que é o técnico meio ambiente e as pessoas da minha turma acabaram falando mais sobre o processo de socialização quando elas tiveram que escrever o texto delas relacionando o filme Capitão Fantásticos com a nossa aula e a turma da Malu acabou escrevendo mais sobre instituições sociais então deu para perceber assim que a relação que eles tinham com a gente mas individualmente assim foi uma coisa que pelo menos puxou um pouco a atenção deles então foi assim foi uma uma experiência muito interessante e quem me conhece sabe que eu sou super suspeita para falar de sociologia porque eu adoro mas assim falando do projeto também como um todo foi uma coisa que acrescentou super para mim enquanto pessoa isso sem dúvida foi uma experiência e está sendo uma experiência que com certeza vai guiar os meus próximos passos na vida e também em áreas acadêmicas e tal então só tenho a agradecer pela oportunidade de participar e eu gostaria de estimular também qualquer pessoa que seja discente do Instituto Federal que possa participar da bolsa a gente está com como a Janine falou antes com o processo de seleção aberto então qualquer pessoa que tenha interesse por sociologia e quem não tem também é porque não conhece a matéria eu estimularia vocês a participarem porque assim para mim foi uma coisa que acrescentou demais então acho que é isso Obrigada Bruna é muito bom ver vocês tão empolgados falando da sociologia e do envolvimento de vocês no projeto e eu acho que essas falas todas elas só reforçam também o quanto o vínculo afetivo é importante também na docência essa fala da Bruna me remeteu um pouco isso então muito bacana mesmo alguém mais gostaria de dar sua resposta sua contribuição a gente está se aproximando aqui do finalzinho da live depois ela vai ficar disponível tanto na página do youtube do campus quanto na página do face do campus e aí vocês podem compartilhar e podem assistir novamente ou passar para outras pessoas interessadas para conhecer o projeto eu vi esses estudantes falando de forma tão bacana assim do seu envolvimento com a sociologia para mim realmente é bastante emocionante ouvir isso assim e ver que tem todo esse engajamento eu agradeço então não sei se alguém quer fazer algum comentário eu vou encerrar da minha parte vou convidar o professor Jonathan para falar alguma consideração final ainda e não sei se tem mais alguém que gostaria de falar de alguns dos estudantes eu deixo aberto aqui ou então para o professor Jonathan e obrigada nenhum bolsista quer falar boa Laura nenhum comentário a mais por favor Matheus no ano que eu ingressei eu era também ingressante no instituto e acho que é o caso de todo mundo aqui foi uma atividade que se transformou numa atividade de inclusão para o instituto então eu queria agradecer a prof. Janine por ter dado essa oportunidade para um aluno novo no campus ou ingressante para conhecer de certa forma um instituto de outra face é isso muito obrigado prof. Obrigada Matheus eu acho que Nelto foi um dos primeiros ali no primeiro ano e um aluno que veio com muita com muita empolgação também para o projeto como todos vocês vieram mas o Matheus eu lembro que ele ia atrás ele queria levar o projeto para apresentar nos outros campos nas outras mostras e a gente na verdade foi para Osório e foi para Canoas porque o Matheus foi atrás dos prazos e viu como que isso estava acontecendo então obrigada Matheus também pela tua participação algum estudante mais quer falar não então eu agradeço a participação de todos e deixo o professor Jonathan fazer o encerramento agora é muito legal ver a empolgação dos alunos falando e os depoimentos pessoais também de como o projeto foi importante para a vida de vocês tanto para a vida acadêmica digamos assim tanto para a vida pessoal se é que dá para separar as duas coisas mas fiquei muito feliz em ouvir os depoimentos e ver a alegria de vocês comentando sobre as atividades e só para encerrar caso não tenha ficado claro os alunos bolsistas de 2019 seguem trabalhando agora como voluntários na escrita desse artigo que nós falamos antes e eu faço questão de ressaltar como eles se desenvolveram a partir da escrita desse artigo comentei isso com eles numa reunião e faço questão de felicitar que eu realmente fiquei muito surpreso com o nível de maturidade deles na escrita desse artigo nós trabalhamos leituras bastante complexas e eu e a Janine pegamos um pouco pesado com eles nas culturas que nós solicitamos eles sofreram um pouco mas deram conta do recado todos eles se apropriaram muito bem e escreveram praticamente todo o artigo sobre a nossa coordenação mas eles se envolveram muito então eu fico muito feliz de ver esse amadurecimento deles eu falo dos bolsistas de 2019 porque eu acompanhei de perto só esses bolsistas mas não tenho dúvida que os outros alunos a Débora é minha aluna então não tenho dúvida que isso foi importante para todos eles e fico muito feliz em ver o amadurecimento deles como pessoas e como estudantes também então não tenho dúvida de que independente da área que vocês forem seguir daqui para frente já tem gente no projeto que quer fazer ciências sociais enfim mas independente da área que vocês forem seguir e certamente essa experiência vai ser muito importante para vocês então parabenizo vocês mais uma vez e enfim que a gente continue desenvolvendo esse trabalho que está sendo muito bacana Ok então muito obrigada Jonathan eu agradeço a participação do Jonathan que como eu já falei aqui foi um trouxe muita contribuição qualificou muito o projeto agradeço a todos os estudantes que se engajaram até o momento a todos aqueles também que se interessaram nós tivemos outros estudantes que atuaram voluntariamente em algum momento do projeto também não estão nominados aqui não estão mas participaram nós tivemos muita procura o ano passado para quatro bolsas nós tivemos 27 estudantes interessados e esse ano nós estamos então com as inscrições abertas lembrando até sexta-feira tá a gente vai fazer vai desenvolver o projeto de forma remota né vamos tentar pensar alternativas aí agora para dar conta desse desafio que a gente tem nesse momento de suspensão das atividades presenciais conto com todos vocês e quero dizer que a gente fica muito feliz né eu tenho certeza que o Jonathan também com a participação e o interesse de tantos estudantes nesse projeto de ensino de sociologia para adolescentes vocês são todos muito bem-vindos muito bem-vindas nós conseguimos cinco bolsas esse ano e eu já sinto que eu gostaria que nós tivéssemos mais porque eu acho que a gente vai ter mais interesse né e é sempre muito difícil a gente não conseguir acolher todos que nos buscam mas sintam-se todos acolhidos de alguma forma a gente né agradece o interesse e a participação de todos e muito obrigada pela participação isso e e e e e e e e Obrigado.